Você é minha doce, amada, minha alegria Meu corpo de sara, minha fantasia Mas que eu perdi pra você viver Eu sou seu apaixonado, seu amante valente Meu corpo de sara, minha fantasia, meu serpente, minha fantasia Eu sou seu amor Que mexe na minha cabeça e me deixa assim Que fazia me sonhar é você esquecer de mim Que fazia me esquecer e a minha vida é vida pra viver Eu sou seu apaixonado, seu amor Que mexe na minha E o céu é a paixão E o meu coração é forte pra mim é a paixão Feita-me ter pecado e me lembra da cena em você Feita-me ter pecado e me lembra Feita-me ter pecado e me lembra da cena em você Feita-me ter pecado e me lembra da cena em você